Devocional Pão de Ário 17, dia 9 de fevereiro, glorificando a Deus. Leitura, João capítulo 21, versículos 12 ao 19, versículo base João 21, 19. Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Quando somos ativos e fortes, frequentemente pensamos sobre como podemos glorificar a Deus por meio de nossas vidas. Mas fica imaginando se não deveríamos também considerar como glorificá-lo por meio de nossa morte. Após Pedro negar Jesus três vezes, relatado em João 18, do 15 ao 27, o Senhor lhe deu uma oportunidade de reafirmar o seu amor, João 21, do 15 ao 17. Três vezes Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E em seguida, numa surpreendente mudança de assunto, Jesus disse, Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-lhe, nos versículos 18 e 19. Jesus disse a Pedro que outros o levariam para onde ele não queria ir. No entanto, por aquela maneira indesejada de morrer, ele glorificaria a Deus. Paulo disse ser sua ardente expectativa e esperança de que, em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, que lhe penses no ouvinte. Podemos honrar e glorificar a Deus quando vivemos e quando morremos. Você é o único, projetado para glorificar a Deus de maneira única.